DJ Wilton, pesadão Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro Eu tô formando, as melhores grifes Rolex e Armani, também aberto Com vestite, acede e as pulseiras Tão tudo de ouro, carro, triqueto, solar Com banco de cor, farol, senão eu chego e paro Vou até minha caras, pego o Evoque e confete o Camaro Final de semana, eu gosto de ruxar E chamo as novinhas pra mansão a beira-mar Vou estourar chandão, só pra comemorar O perfume é de o antivaco, o rabano e o polo blue Camarote fechado, black leigo e red bull O perfume é de o antivaco, o rabano e o polo blue Camarote fechado, black leigo e red bull Camarote fechado, black leigo e red bull Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro DJ Wilton, pesadão Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro Eu tô formando as melhores grifes Roll, stay armando e também aberto Com piscite, acertei e as pulseiras Tão fruto de ouro, carro, tempéto, solar Com banco de cor, farol, xenon, eu chego e paro Vou até me agarrar, pego e fogo e covete E o camaro, no final de semana Eu gosto de bichar E chamo as novinhas pra mansão a beira-mã Vou estourar xandão, só pra comemorar O perfume é de um antivaco, rabano e o pólo blue Camarote fechado, black leigo e red bull O perfume é de um antivaco, rabano e o pólo blue Camarote fechado, black leigo e red bull Camarote fechado, black leigo e red bull Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro Rolex no pulso, e cordão de ouro Chegando de ferrar, esse moleque é um tesouro DJ Wilson, Pedro Salatão DJ Wilson, Pedro Salatão DJ Wilson, Pedro Salatão